O que nós costumamos ver no campo é um monte de terra. Debaixo do monte de terra, no Murundu, existe toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E isso aqui faz parte de um único ninho de formiga. E essa arquitetura aqui apareceu com a injeção de cimento, né? É, uma cauda de água e cimento. Colocamos essa cauda nos buracos, nos oleiros, nos respiros, nos túneis, por onde elas entram com as folhas. Aí esse cimento vai preenchendo todos os buracos, as câmaras, os túneis. Ele endurece. Depois de um tempo, retiramos essa terra com os trabalhadores daqui. E aí aparecem essas estruturas aqui. Do ponto central do formigueiro até o último respiro, quantos metros deu? Olha, varia muito, depende do tamanho do ninho. Esse ninho aqui de cinco anos, a distância de um túnel tem aproximadamente 40 metros de comprimento. Quer dizer, que a pessoa que vê um olheiro lá, não imagina que 40 metros depois é que vai ter a estrutura principal. Isso, e essa distância pode chegar até 200 metros. No interior do ninho estão as câmaras, seja para alimentação e para aposentos da rainha, seja para servir de lixeira. Um formigueiro desse aqui, chegaria a ter quantas formigas? De três e meio a sete milhões de indivíduos. Num formigueiro? Num formigueiro. Num formigueiro. Para entender o modo de vida das formigas cortadeiras, professor Luiz Fortes levou a gente até o laboratório para ver miniatura de um formigueiro transparente, permitindo observar o jeito como elas cortam as folhas e as transportam em rampas e pinguelas, artifícios que procuram repetir as condições e dificuldades de um formigueiro real. As formigas não comem folhas. Elas as transportam até uma roça, vamos dizer assim, onde as folhas são picadas e dispostas numa estrutura própria, onde ocorre proliferação de fungos. Os fungos então crescem usando o substrato das folhas e eles, os fungos, é que servem como alimento das formigas. Na imagem, os fungos são esses pontos mais branquinhos. Ao lado da panela, ou câmara de fungos, há a lixeira, uma outra estrutura que serve para depósito de resíduos e sobras. Numa estrutura especial, com a presença de muitas operárias, um ser desproporcional, a rainha. Antes de abrir o formigueiro, ela tinha asas e era chamada de Tanajura ou Issá. Aqui ela vive junto de suas crias, larva, ovos, pupas. Sua função é só uma, procriar. E um formigueiro só se desfaz quando a rainha desaparece. Um ninho tem vários respiros ou olheiros. Um é para a entrada das formigas, outro são para a retirada de terra. Pode estar perto um do outro, como podem estar longe, fora da visão. O que nós estamos vendo aqui é o murundum, como é chamado, ou montículo de terra solta. É isso que nós vemos. E o formigueiro é tudo isto, e mais os túneis de transporte de folha, que está a longa distância, como lá onde está o Odavia, 40 metros de distância. Lá é um olheiro também. Lá é um olheiro também. Desse núcleo. Desse, desse, desse formigueiro. Desse formigueiro. Desse formigueiro. Desse formigueiro. Obrigado.